Maria João Abreu, muito obrigada por nos considerar esta entrevista aqui em Sesimbra, neste cenário magnífico, onde já vinha também desde criança e já lá vamos às memórias mais remotas do tempo de criança e de adolescente. Gostaria que fizéssemos uma passagem pelo percurso profissional da pessoa, da mulher, da atriz. Teatro, cinema, televisão, começa em 83, se não me falha a memória. Como é que surge a Maria João Abreu no teatro, na revista e na televisão? Maria João Abreu no teatro, em 1983, surge através de uma audição para o Musical Eni. Foi um amigo que me inscreveu porque eu desde mais ou menos 6 anos, que me lembro de ter memória de já fazer coisas engraçadas, eu punha um chal de saltos da minha mãe, punha umas fitas no cabelo, ia buscar um batom e punha-me em frente ao espelho a dizer uns textos, a inventar umas palavras e às vezes até umas palavras esquisitas que eu achava que estava a falar inglês e francês. E eu sempre adorei ver cinema, via muitos filmes. Também os portugueses, aqueles portugueses da Canção de Lisboa, A Pátria das Cantigas, eu era fascinada por isso. Vi esses filmes, vi esses sem conta. E não só, e todos os musicais, o Fred Astaire, o Ginger Rogers, o Esther Williams, o Gene Kelly, sei lá. Mas começa com musicais? Com musicais. Mas gostava de cantar? Sim, adorava cantar. E era outra das coisas, eu tinha um quintal, virava um alguidar, onde a minha mãe levava a roupa, ao contrário, fazia dele o meu palco. E em cima do quintal, do alguidar, eu cantava as canções do Festival da Canção. E todas as crianças, todos os miúdos iam brincar para aquele quintal, para o nosso quintal. Nós vivíamos no resto de chão, e eu tinha logo ali o meu público, as vizinhas vinham à janela, na altura ainda havia quem criasse galinhas, portanto, tinha logo ali o público a assistir. Como é que faz essa passagem da fase de criança para adolescente, sempre com o teatro em mente? Sim. Depois, entretanto, também comecei a ter aulas de balé. E na escola, nas aulas de português, tive a sorte também de ter dois professores, tanto no secundário como depois, já no décimo segundo ano, que fomentavam muito o teatro e a língua portuguesa, que é fundamental. E no teatro eu fazia, na escola eu fazia teatro académico também. Começou então pelo teatro, quando é que chega a...? Em 1983, é um amigo meu, inscreve-me para o Musical Eni, para a audição, e eu fiquei. A partir daí o processo foi irreversível. O processo foi irreversível, mas foi ganhando o bichinho também pela televisão. Sim, porque não se pode dissociar uma coisa da outra, não é? Eu acho que a nossa profissão... Obviamente que o que eu gosto mesmo de fazer é teatro. O teatro é a base de um ator. Embora há atores em todo o mundo que nunca fizeram teatro, que estão muito vocacionados para o cinema ou para a televisão, só para as novelas. Por exemplo, no Brasil há atores, há atrizes maravilhosas que não fazem teatro, só fazem novela. Eu gosto de fazer de tudo e ponho o mesmo empenho, o mesmo amor, o mesmo carinho em qualquer dos géneros que façam. Mais para o humor, mais para o dramático ou mais para a canção? Eu acho que é bom intercalar. As pessoas veem-me como uma atriz de revista. Lá está, depois eu, depois do Musical Eni, talvez eu não fiz conservatório. O meu conservatório foi o teatro de revista, que eu acho que é uma grande escola. E trabalhar com grandes atores e grandes diretores. Eu acho que não tenho graça nenhuma. Ultimamente eu tenho feito mais umas incursões pelo dramático e prefiro. Sinto-me melhor. Acho que não tenho mesmo graça nenhuma. No teatro, porque na televisão, particularmente nas novelas, tem. E lembramo-nos da Maria João com A Pescadinha. A Pescadinha, sim. Recentemente uma novela gravada também aqui na zona, na Rápida, Sesimbra. A minha personagem, fundamentalmente, gravava em Setúbal. Mas pronto, são aqui as costas contíguas, não é? Mas sei que, mesmo em tempo de gravações, vinham fazer uma visitinha à Sesimbra para conhecer esta zona. Não é novidade para si aquilo que há para oferecer em Sesimbra? Não é novidade. Desde criança que eu venho para cá com os meus pais e depois, já quando os meus filhos eram pequenos, também costumava vir com eles para aqui. De vez na altura, até ficava no Hotel do Mar, que deve ter sido dos primeiros, não é? Estou ali a falar com a Susana, que pertence aqui à Rápida Film Commission. É assim que estou a dizer bem. E que já me esteve ali a elucidar bastante sobre todos os filmes que já foram feitos aqui na zona. Proximidade com Lisboa ou a paisagem? O que é que Sesimbra representa para uma pessoa como a Maria João? Com tanta hipótese de ir para outros sítios. A paisagem. A paisagem, sem dúvida. Claro que o facto de ser perto de Lisboa também facilita, não é? Facilita vir mais vezes. E vem muitas vezes? Sim. Não tantas quanto desejaria. Mas sempre que posso, dou uma escapadinha a Sesimbra. O que é que conheço daqui? O que é que conheço? Conheço o Cabo Espechel, conheço a vila, conheço as praias. Qual é a praia da eleição? Quando era pequenina, lembra-se para onde é que ia? Era a praia em frente. Eu não lembro o nome da praia. É a Praia do Ouro e esta é a da Califórnia? É a Praia do Ouro, sim. Qual era a magia da Praia do Ouro na altura? Era algo que parecia uma piscina e nós éramos crianças e podíamos estar à vontade. E naquela altura, eu tenho 52, não é? Ainda havia pescadores e redes, quando eu era miúda. Agora já não se vê tanto, não é? Isso era fantástico. Agora, mais crescida, já fica do lado da Califórnia. Anota diferenças, pelo menos na água, já sei que foi à praia. Anota diferenças na água? Não. Eu acho que quando nós somos crianças, a água é sempre quente. Nunca temos frio. Agora achamos sempre que a água é mais fria. De qualquer forma, isso para mim não é problemático. Ontem já fui para a praia às 5 horas. Ainda nem sequer estamos no verão. E molhei os pés. Pronto, estava muito vento, não fui tomar banho. Mas hoje vou tomar um belo banho. Convidada pela Rábida Film Commission, representar no fundo um bocadinho daquilo que é se zimbra aos olhos do país. Não do mundo, porque estamos ainda focados na apresentação daquilo que é se zimbra para o país. O que é que significa para si ter sido convidada para conhecer, no fundo, um bocadinho melhor daquilo que se faz a nível do turismo, do cinema turístico em se zimbra? Como é que se sente em ser, no fundo, um bocadinho representante dos atores, das atrizes, neste panorama e neste crescimento que é o cinema de turismo? Eu sinto-me privilegiada. E ainda por cima, depois de tantos colegas meus estrangeiros, com tanto êxito e tanto sucesso, já terem filmado aqui na região. E vou falar de James Bond ou a Casa dos Espíritos. Eu sinto-me mesmo muito privilegiada. E penso que também é um sonho nosso, dos portugueses e do Film Commission, da Rábida Film Commission, que a Guerra dos Tronos venha gravar aqui, certo? Temos quatro castelos, não é assim, Carlos? Exatamente. Quatro castelos. Portanto, eu sou uma fã. Curiosamente, é engraçado, que ontem, durante o jantar no restaurante... Posso dizer o nome do restaurante? O Velho e o Mar. O Velho e o Mar, onde se come lindamente. O nosso jantar foi a falar da Guerra dos Tronos. Mal nós sabíamos que a Guerra dos Tronos um dia ainda vão ser gravados aqui, filmados aqui na... Na Turismo Municipal. Não, não, isso não. Posso fazer figuração, mas se a Guerra dos Tronos for aqui filmada, nós portugueses já vamos ter muito orgulho. Não se acha capaz de assumir a liderança de um projeto como este? Não tem a ver com isso, mas eu sou uma simples anónima para essas pessoas, então... Queremos que tornar conhecida. Agora, o que interessa é que a produção da Guerra dos Tronos conheça os quatro castelos que existem aqui na região de Sesimbra. Não só a produção, mas também todas as pessoas que em Portugal desconhecem aquilo que o nosso país ainda tem para descobrir, como é o caso de Sesimbra. Agora, se pudesse, depois daquela primeira apresentação do Arábida Movitour, se pudesse agora sair daqui e ir para algum lado, que ainda não tenha conhecido, para onde é que seria? Cabo Espechel, Lagoa, Arábida, Convento, o quê? Convento. Não conheço o Convento. Conheço a Lagoa e Cabo Espechel e a para o Convento. Como não pode ir para o Convento, presumo eu, o que é que vai fazer hoje em Sesimbra? Hoje, vou para a praia, porque eu sou uma mulher do mar, eu adoro o mar, o contacto com o mar. Eu chego a ir à praia no inverno, até à noite, vou, sento-me na areia e fico simplesmente a ouvir as ondas. Acho que a mim carrega-me baterias, é muito bom. Faz-lhe sentido associarmos o cinema ao turismo e porquê? Claro que sim, claro que sim, porque o cinema geralmente dá primazia a paisagens bonitas e que também têm a ver com o contexto do filme. O turismo igualmente, não é? E as pessoas geralmente têm sempre uma curiosidade de fazer turismo e de visitar os sítios onde já aconteceu qualquer coisa cultural, histórico, que seja importante para a humanidade. E é também um setor desconhecido ainda no nosso país, há pouca gente a fazer esta ligação do cinema ao turismo. O que é que acha que se podia fazer para investir mais neste setor? É exatamente, é começar com entrevistas como estas, é divulgar, é dar a conhecer aos produtores, aos políticos, que eu acho que também tem um papel preponderante, que é fazer o intercâmbio entre outros países. E tentar também oferecer, patrocinando através de sponsors e para facilitar, porque todos nós sabemos que a produção de grandes filmes envolve muito dinheiro e é preciso sempre ajudas financeiras. Os seus filhos já não, a família já não, mas os amigos que ainda não conhecem Sesimbra, imaginemos que a Maria João voltava a Lisboa hoje e queria trazer quatro pessoas no próximo fim de semana. O que é que eu lhes diria, para os convencer a vir? E não responda que é só dizer que vai para Sesimbra. Não, o que é que eu diria, vamos para Sesimbra, que é uma vila maravilhosa. Tem o mar ali tão calmo e tão clarinho, tem uma gastronomia fantástica, a vila é maravilhosa e temos muitos pontos de interesse como Cabo Espechel, o convento, a lagoa, artesanato, pesca, sei lá, imensas coisas. Podem ir à lota, sabendo? Não, não saber, sim. Como é que o bicho é buscado e como é que é arranjado? Outra curiosidade é que eu terminei uma peça de teatro no dia 15, hoje é 17, dia 16 tive o meu primeiro ensaio da novela que vou fazer a seguir e vim fazer três dias de descanso porque vou começar a filmar, vou fazer uma longa. E além, onde é que vai ser essa longa? Vai ser por Lisboa, é um realizador novo, novo quer dizer, novo, vai ser a primeira longa dele. Ele chama-se Nuno Rocha, tem feito muita publicidade e já fez curtas e vai ser a primeira longa metragem dele, é uma aposta da Pandora da Cunha Teles, o Bar Filmes. Então, significa que o Nuno pode ser uma dessas quatro pessoas que vai convencer a vir a Sesimbra para conhecer aquilo que ele desconhece? Com certeza, sexta-feira eu vou chegar lá e já vou falar de tudo, toda a informação que eu recebi hoje aqui. Em relação a Sesimbra, tinha uma questão para lhe colocar que tem a ver com a sua ligação e porque nós, a nível da Sesimbra FM, também temos uma ligação muito próxima com as peças de Filipe La Féria, todos os nossos ouvintes vão ver as peças do Filipe La Féria, temos sempre um protocolo que lhes permite ir a título gratuito, assistir às grandiosas peças das quais a Maria João também faz parte. Vem aí qualquer coisa nova? Bem, vem aí qualquer coisa nova. Eu já tinha jurado ano passado, quando fiz o Mar Salgado e a revista do Filipe La Féria, que não voltaria a fazer teatro e novela, que as pessoas não fazem ideia do que é acordar todos os dias às cinco e meia, seis e deitar às duas da manhã e passar tempos sem folga, sem uma folga. De vez em quando lá vem uma folga e uma pessoa aproveita para dormir 12 horas. Mas este projeto foi mesmo irrecusável. É um clássico, as árvores morrem de pé. E vou trabalhar... Tem a ver também com os grandes atores e atrizes? Com Eunice Milhoz, Bui de Carvalho, Manuela Maria e Carlos Paulo, à frente de um grande elenco. Tem a ver com o elenco ou com a vontade de não parar? Tem a ver com o elenco e com a peça e com o ensinador, sim. Se não fosse esta peça, talvez eu não ficasse só a fazer a novela. Mas fazer novela não tem o retorno imediato do público e o teatro permite-lhe estar ali se calhar mais duas horas depois da peça acabar a dar beijinhos e abraços? Claro que sim, claro que sim. Mas eu acho que o ideal é mesmo tentar fazer uma novela e na temporada seguinte teatro. As duas coisas ao mesmo tempo é muito desgastante mesmo. Sobretudo porque eu fico sem tempo para a família e eu sou, acima de tudo, eu sou uma mãe de família. Eu nasci para ser mãe e neste momento para ser avó e para mim a família é o pilar principal e eu não vivo sem a família. E fico profundamente triste e até mal-humorada e angustiada quando não tenho tempo para estar com a família. E fico profundamente triste e até mal-humorada e angustiada quando não tenho tempo para estar com a família.